E hoje nós da equipe do Digno estamos muito felizes, porque nós estamos aqui em soledade, no sítio Melancias, na casa da Alta Jaciene, que é mais uma ganhadora do sorteio semanal do Digno. O pessoal do Digno, gente, veio aqui na minha casa me dar uma notícia, eu não estava esperando que eu tinha sido premiada. O Daniel chegou com essa notícia, eu não acreditei, fiquei sem acreditar até uns diazinhos, enquanto o dinheiro caiu na conta. Quando caiu na conta, realmente, eu fiquei muito feliz, porque era no momento que a gente está precisando, e a gente com dificuldade, vocês sabem, a gente sempre precisa de um dinheirinho extra. E com a premiação do Digno, graças a Deus, estou muito satisfeita, muito feliz mesmo. Graças a Deus, primeiramente, e segundo ao Digno, foi verdade, gente. E eu indico a vocês que quem não tem o plano, faça. Muita gente por aqui da minha família já tem, então eu indico a vocês que não tem ainda, confie, acredite, que vale a pena. Você também pode ganhar, e agora os prêmios estão ainda melhores. Você pode ganhar até 60 mil reais. Digno, mais que um plano completo.